Hora do skincare noturno. Dá pra perceber pelo meu olho que eu tô mais dormindo do que acordada? Mas vamos lá, né Brasil? Então eu vou começar com a minha água termal da farmácia saúde. Ela vai fazer com que todos os nutrientes que eu vou colocar aqui ele absorva um pouco mais. Aí eu venho com o meu produto aqui de cream, que tem ácido mandélico. Se eu enxergar, seria bom, porque primeiro eu tô dormindo, segundo eu já não enxergo muito bem mesmo. Mas assim, ele vai tratar quem tem comedões, vai clarear, e aí você já passa as duas aguinhas assim, ó. Claro, sempre pergunto ao seu dermatologista se você pode usar esses ativos, pode usar esses produtos. Eu uso porque eu tenho recomendação do meu dermatologista que ok, você entendeu? Então é por esse motivo que eu uso. Já vou co-reidratar meu lábio, não pode perder uma gota de produto, né? Agora eu venho com o meu creme Azelan, também a orientação do meu dermatologista. Ele serve pra tratar os cravinhos, porque sim, eu estava com cravos na fase adulta. E ele serve pra clarear também e ainda fechar os poros. Então se o seu dermatologista autorizar, você pode usar esse ácido aqui, ó, que é o Azelan, tá? Fora esse ácido aqui, é claro que eu vou passar o meu retinol A, porque ele é o que impede de eu ter ruga. E eu tô querendo ter ruga, Deus me livre. Quero ter ruga não. Então, se você não tem o hábito de usar, comece com esse aqui mais fraquinho, ó, da boutique. E depois você vai mudando pra um mais forte. Na verdade, o fraquinho, ele já faz o efeito que ele tem que fazer a longo prazo, sabe? Quando eu compro a pomada na farmácia, eu uso... Área dos olhos, cicatricura e lembra da massagenzinha. Dedinho anelar, olha que delicinha, ó. Você vem assim, faz essa massagem gostosa, que já dá uma vontadezinha de dormir nos dois olhinhos. Lembra que os dois, né, precisam ser cuidados. Essa é uma área da gente, ó, que tem vasos muito fininhos, de difícil absorção de hidratação. Por isso a gente tem que ter um cuidado especial, de preferência. Se você puder dar umas batidinhas aqui, ó, pro produto penetrar melhor, faça isso. Ou use algum daqueles aparelhos que a gente tem, como pedra de jade, essas coisas assim, tá? Pra poder ajudar na hidratação. E eu trago os lábios, hoje eu vou de nívea, que eu vou dormir linda e maravilhosa. E... Ainda tem um creme potente pra passar, Brasil. Peles com melasma precisam de muita hidratação, porque onde a gente tem mancha, ele não absorve hidratação. Então, eu vou usar essa máscara aqui da Clinique, que é uma máscara, tipo, bem densa. Que é um creme bem power. E ele é usado pra noite mesmo, pra dormir. Eu vou passar aqui no rosto, que é a finalização do meu skincare de hoje. Eu vou dormir com a pele bem hidratada. Tendo a certeza de missão cumprida, para com o meu amor próprio, para com o meu autocuidado. Que é uma coisa que eu amo e não abro mão. Não importa o tanto de cansada que eu esteja. Eu não abro mão desse momento. Ai, de leila para leila. E você, também faça isso. Não abra mão de momentos de cuidar de si. Olha, passou rápido e vou ter a consciência de que tratei do meu rostinho lindo. Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, você tá boa? Você tá bom? Tá não? Bora ficar. E já vai deixando o nome de série, porque eu acordei atrasada pro meu compromisso matutino. Vai deixando aí, porque eu preciso de uma coisinha bem light. Porque, por baixo, né? Já sabe, tô de pijama e vou voltar pra cama. Vou começar com o meu cero de niacinamida. Ele tem 10%, gente, da Fale Beauty. Vale super a pena. Ó, é só... É bem pouquinho que passa, tá? Espera a pele absorver. Enquanto a pele absorve, você vai hidratando outra área da pele pra não perder tempo. No meu caso, não é porque eu tô com pressa, não. É porque a gente tem que otimizar o tempo da gente mesmo. No meu caso, eu vou passar o meu creme da área dos olhos, a cicatricura. Ó, dedinho anelar, maçã. Vocês viram como a pele de leló camenceu clarinha? Eu vou usar esse clareador aqui de Bérame. Ele, assim, não vai afetar, não vai prejudicar. É um que você pode usar durante o dia e durante a noite, ó. Esse aqui é um serum, tá? O pessoal de Bérame tá falando que esse é o produto mais vendido. É esse clareador aqui. Ele tem só niacinamida, tem umas questões assim, mas em dosagem baixa, que vai te ajudar a clarear e não vai prejudicar isso. Por exemplo, se você tem um melasma que tá numa fase agitada, como a minha, tá? É, se vocês quiserem resenha dele, fala que depois eu passo pra vocês. É um produto bem baratinho que vale super a pena. E agora eu venho com o protetor Power FPS 90, lá da Farmácia Saúde. Ele é até grosso pra colocar na mão. E esse é aquele que vai dar cor, ó. Esse aqui equivale a três dedos, né? Aí eu vou ter que fazer assim e aplicar assim, olha a mágica. Ele vai se adaptar ao tom da minha pele. E esse aqui você pode passar em cima dos olhos, porque ele não arde. Esse tava no absoluto pescoço. Ó, tá vendo? Sujou aqui, mas ele vai com esse tonzinho mesmo do rosto. Se você for bem clarinha, o da Juju fica bem clarinho, porque a Juju é mais clarinha que eu, né? Olha, tem aqui. Então, a gente aproveita tudo, não perde nada. Eu passo bem perto dos olhos, mas ele realmente não agride meus olhos. Agora eu venho com um pozinho pra matificar. Pra quê? Pra ele não ficar saindo muito na fronha. Porque eu vou assistir série o dia inteiro. Você já deixou o nome da série aí pra mim? Ó, não pode ter sangue, não pode ter tiro, não pode... Deixo sugestões de séries amorzinho pra Leloca assistir, tá? Pode ser filme também. Todos que tem no momento que foram lançados, eu já assisti. Então, ó, como a pele fica perfeita. Então, deixo uma série aí bem gostosinha pra Leloca assistir. Tem um lindo domingo. Almoce com a família, me mande fotos. Prontinha. Linda para um domingo. De vou fazer o que peixe faz fora d'água. Nada. Índia pintada pra guerra. É mentira, mas é verdade. Beijo, beijo. Tchau, tchau.